Olha, se você mora em casa, uma proteção natural que costuma acontecer é quando do nada, do nada, você não semeou, começam a aparecer mudinhas de pimenta pelos cantinhos da sua casa. Aqui às vezes acontece, agora não tenho nenhuma, mas de vez em quando, aí o passarinho traz, vem de algum lugar, e aqui como tem muita pedra, brota no meio das pedras. Isso é proteção, gente, é proteção. A pimenta quando ela nasce espontaneamente é assim, é uma proteção contra inveja, contra mal-olhado, que você está, essa energia está circulando na sua casa e de alguma forma, lá fora a espiritualidade vem para te alertar, para você se cuidar um pouquinho mais e aí começam a nascer essas pimentas assim espontaneamente. Então, se na sua casa acontecer isso, já sabe que é um sinal.